Olá pessoal hoje nós vamos fazer esse delicioso bolo de laranja que não vai ovos não vai leite e nem margarina e fica bem fofinho e para nossa receitinha vamos precisar de uma xícara de suco de laranja um quarto de xícara de óleo de soja uma xícara de açúcar raspas da casca de meia laranja uma colher de sopa de fermento agora vamos mexer aqui vamos dar uma misturadinha e vamos acrescentar o nosso último ingrediente que é uma e meia xícara de farinha de trigo pessoal essa receita é bem rapidinha e fica uma delícia agora é só mexer até incorporar todos os ingredientes e a massa fica bem homogênea olha que massa linda pessoal e aí 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 e agora vamos colocar na forma eu untei a forma com óleo e farinha de trigo eu vou usar hoje uma forma retangular pessoal eu usei aqui essa essa forma retangular mas vocês podem usar também uma forma redonda que essa quantidade aqui da receita da nessa forma redonda que a gente usa para fazer pudim e aí e agora vamos levar para assar e eu volto com vocês com o resultado do nosso bolo de laranja sem ovos sem leite e sem margarina bem fofinho e aí nosso bolo assou por 45 minutos forno 180 graus olha que lindo pessoal o cheirinho tá incrível tá maravilhoso eu vou cortar um pedaço para vocês vou esperar esfriar um pouquinho que tá muito quente cortei um pedaço aqui para vocês olha como ele ficou ficou uma cor bem amarelinha ficou bem fofinho e agora chegou a melhor parte nós vamos experimentar olha a textura a parte de cima essa casquinha mais moreninha ficou mais firminha mas o bolo tá bem fofinho mesmo bem macio agora vou experimentar humm que cheirinho delicioso pessoal humm uma delícia ficou muito macio eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje se vocês gostaram pessoal não se esqueça de se inscrever dá um like um beijo fique com Deus até a próxima receita vou continuar comendo aqui pessoal tchau 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 t